Salve família, lives na Twitch, sempre às 9 horas da noite, para o que você tá fazendo, clica aqui embaixo na descrição, vai ter um link, esse link vai para twitch.tv barra mamutilive, aí você entra lá e vem trocar uma ideia comigo. Salve família, salve YouTube, galera, código mamutilive na loja, vamos lá, temos um pacote novo de skins, temos a TES, custa 1.200 V-Bucks, o machado austucioso, holy shit, o jato espingoso e o coração e munição, tá, envelopamento, asa delta, tá, machadinho e skin, bom, e se você comprar tudo junto, sai por 1.800, né, sai muito mais barato comprar tudo junto, são 5 itens, 5, 5, 1, 5, 1, cadê os flamenguistas, 5, 1, com fraturas, 5 itens com fraturas por 1.800, olha, o machado, é, mais ou menos, asa delta, também, mais ou menos, envelopamento, também, mais ou menos, porém, a TES, eu achei bem legal, tá, skin com cabelo branco, colete branco, calça aqui camuflada, um monte de bala na cintura, tá pronta pra mandar bala, tatuada, a TES tá maneiríssima, por 1.200 comprar só ela ou 1.800 levar a puta, eu vou comprar o pacote inteiro, tá, então, vamos jogar de TES hoje, se você quiser comprar, usa o meu código, escreve aí embaixo o que você achou da skin e bora pro vídeo, vou equipar tudo que tiver dela aqui, tá, eu só preciso botar o envelopamento pra valer pra todos, pera aí, qual é o envelopamento? Roubaram, tá aqui, beleza, vamos pro vídeo agora, agora tá safe, bora família, nova skin, novo paraquedas, vida nova, luz nova, tudo novo, só eu que sou mais, eu também sou novo, eu tenho 12 anos, então tá certo, tudo novo, tudo intacto aqui, ó, pá, SMG, pá, sabe a única coisa que é, velha? É os bots, velho, esses bots são velho, cansado, tá na hora desses bots catar coquinha, mano, nem cair no chão já tem problema já, velho, aí, 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 cadê aí, irmão? Cadê aí, irmão? Aqui é TES, velho, é a TES, é a TES o nome da skin, não lembro, aqui é a skin nova, mano, a skin nova tá por cima da carne seca, tá ligado? Não tem essa, não vem atirar em mim não, mano, não vem atirar em mim não, tá ligado? Realmente é uma loja boa, cara, essa skin aqui é bem boa, essa skin aqui eu tenho plena convicção que vai ser uma skin bem daquelas que todo mundo vai querer, velho, ela é daquelas que atrai os tryhard, velho, e quando um tryhard puxa uma skin, todos os outros tryhardinhos vão puxando atrás, tá ligado? Tá ligado, né? Essa aqui é daquelas, né, irmão? Galera, curte. Vamos, te estranho, cada dia que passa fica mais bonita. Ah, mano, tá ligado, né, cara? É que provavelmente vai chegando perto do... Eu tenho 12, né? Provavelmente vai chegando perto dos 18, 19, a gente vai chegando no ápice da beleza, né, velho? O problema é quando você faz 18, 19, 20 e continua feio. Aí é um problema, porque tu sabe que daí pra frente é só ladeira abaixo, né? Então, mano, aproveita aí enquanto dá, né? Se não der, também, mano. Aí é aquela parada. Para alguns serem bonitos, muitos tem que ser feio, né? Acontece. É verdade. Fala, ô, Toddynho, você acha que essa skin vale a pena? Ó, eu acho... Deixa eu sair do caminhão, velho. Esse caminhão é uma barulheira, mano. Tá? Deixa eu só... Aqui é a família, não, aqui é a live da família. Fala, Dunking, cheguei meu mamute lindo. Ah, mano, que lindeza, que gostosura. Tá, o pessoal que tá perguntando se a skin vale a pena? Então, a skin é legal e, além de ela ser legal, ela é diferente, cara. Ela tem um padrão... Ela não é que nem a maioria das skins aí, ela tá com um padrão diferente. Então, isso chama atenção, tá ligado? Eu acho que essa skin aqui vai ser uma skin bem popular, hein? Temo que... Se você não comprar, você vai ficar arrependido depois, porque... Tem toda a pinta que vai ser uma skin bastante usada aí pela galerinha, velho. Tem toda a pinta, tá com toda a pinta. E vai ser uma dessas. Porra, meu Deus, hein? Coisa chata, hein, velho? Ao invés de só morrer... Vamos morrer, mano. Tempo é dinheiro, dinheiro é tempo. Pronto, obrigado. Tem coisa pra fazer, mano. Ah! Árvore, olha essa árvore. Árvore também não respeita, cara. Árvore não tem mais respeito, velho. Depois do que eles fizeram no filme de Sorros dos Anéis lá, que eles levantaram, quebraram a p... toda. Acabou os respeitos, mano. As árvores tão muito... tão muito troll, velho. As árvores não tá dando, não, mano. Empoderaram as árvores demais, velho. Babárvore. Fala, Mamute. Fala, Shadon. Olha o Edu Pain. Que homem. Edu, muito obrigado pelo sub. Primeiro sub do dia. Gostei, gostei, velho. Gostei. Temos que monetizar, né? Muito obrigado, Edu. Esse aí vai morrer. Esse aí... Esse aí tá achando que a vida é andar de lanche, né? Pera aí. Deixa eu mostrar pra ele que aqui é Brasil, irmão. Oi! Tem que pagar o imposto dessa lanche aí, filho. Vai ficar andando de lanche aí. Cadê o imposto? Vamos lá. Cheguei, cheguei. Chegou, o imposto chegou. O imposto chegou. Caraca, três... Três Baiacura. Vou ter que levar. Três Baiacura não dá pra passar, não. É muito Baiacura, velho. Comprou o cisquinho, espero o Trevis. Então, cara, sabe que o Trevis, né? O Trevis tá de saca, né? Vocês sabem que o Trevis tá de saca, né? Nem vi. Que dia foi isso? O que é isso aqui? Peixe nervoso. Peixe da fenda. Vem. Beleza. Sabe por que o Godzilla vai ganhar? Porque o Godzilla tem a visão termonuclear, termogênica, termo... Termo coisa. Olha aí, ó. Ó o Godzilla, ó. Ó a visão do Godzilla. Ó o poder. Ó. Olha ali, ó. Olha lá o poder, ó. O Godzilla já avistou o Kong. O Kong não sabe nem o que tá acontecendo, ó. O Kong tá ali, ó. Porra de boa. Andando de lancha. Não, o Godzilla já tá como preparado pra dar o Krell, ó. Ó, ó, ó. Ó o Krell. Ah, mano. Todo mundo tem peixe nesse jogo? Todo mundo é pescador agora? Todo mundo é pescador parrudo agora, mano? Uga, Uga. Quem lembra? Quer dizer, eu vi no YouTube, né? Porque nessa época eu não tava nem nascido. Mas... Salve, Mamute. Vamos jogar o Duo. Mas no seu lugar você coloca... Ah, beleza. Vamos. O pior que esse é o tipo... Meu irmão, o que eu recebo de tipo de mensagem assim... Salve, Mamute. Caraca, eu sou muito, muito, muito seu fã. Bora jogar uma Eu, Você e o Patry. Mas assim, se você não puder, joga só eu e Patry. Não tem problema. A gente não quer te atrapalhar. Eu falo... Caraca, mano. Demorou. Vou marcar, hein? Relaxa. Eita, cara. Porra, mas... Se ele só quiser jogar trio, você poderia chamar o Char-Shock também. E se pá que o Alan Zocca eu fecho o squad com eles... Aí se não der pra você também, não tem problema. Eu falo... Porra, mano. É nóis. Pode deixar, velho. Eu tomo a minha cachaçinha aí. Ou tem uns que é assim no Instagram. Salve, Mamute. Sou muito seu fã, cara. Te amo, cara. Te amo. Daí eu falo... Caraca, cara, eu me amo. Eu vou responder. Pô, mano. Tamo junto. Obrigado por acompanhar. Te amo. Você me respondeu. Então, o Patry. Cara, sabe o Patry? Porra, eu sou muito fã do Patry. Me passa o telefone do Patry. Eu quero uma foto do Patry. Porra, me leva na casa do Patry. Meu irmão. É incrível. É incrível. É literalmente... As duas primeiras... Na terceira palavra, eu já sei que o cara nem quer falar comigo. Tá ligado? O cara já quer falar... É impressionante. Ah, meu irmão. Oi, Mamute. Sou novo aqui. Vê se conhece o Patry. Conheço, conheço, mano. Você ama ele? Ou você me ama? Ou você ama os dois? Não, Mamute. Chama o pac... E o Patry? Como é que tá o Patry? Pô, mano. Tá na casa dele, né? Tá manso. Tá manso. Eu já tive ofertas obscenas, assim, do tipo... Mamute! Se você me botar pra jogar com... Com o Char-Shock, eu vou te dar 4 bits. Eu falei... Caralho, mano. É mesmo? Ah, vou fazer acontecer. Relaxa. Pera aí. Já vai preparando os bits. O cara acha que eu sou... É... Sei lá, mano. É que eu não quero perder a classe. Ainda tá cedo. Abriu uma live agora, né? Não quero falar outras palavras aí. Os caras acham que eu sou, velho. Vocês acham que eu tô zoando, né? Tipo... Ah, o pessoal acha... Meu irmão, é real que tem esse tipo de gente, velho. Mas tem muito. Não é um ou outro, não. É... É muito. É muito. E não é só comigo, não, mano. Não é só comigo. É com vários, mano. Nossa, velho. Sempre tem, assim, uma conversa assim. Cara, gosto muito de tu. Mas aí? Ia ser muito maneiro jogar. Eu vou ser patriei. Porra, e flex. Eu falei... É, mano. É ser maneiraço. Pois é, né, mano. Ia ser maneiro. Se você não puder, porra, mano. Não tem problema. Jogar com o Patrie. Só com o Patrie e com o flex também. Ia ser muito maneiro. Eu falei... É, velho. Tô ligado, velho. Maneiraço. Teve um desses que eu falei... Mano, faz o seguinte. Manda... Falei... Manda o Zap lá com eles. Marca o horário e me avisa. Não me avisaram até hoje. Eu não entendi por quê. Não sei. Não sei o que aconteceu. Já teve gente que, pelo menos, quando o cara vem da maneira honesta, tá ligado? É melhor. Tipo assim, cara... Fala uma multis. Cara, eu sou muito fã do... De... Sei lá. Do Patrie. Só que, cara. Ele tem muitos seguidores. Eu não consigo falar com ele, cara. Eu realmente amo ele. Pô, se tu puder passar a mensagem pra mim... Pô, pelo menos o cara tá sendo honesto, tá ligado? O cara não chega assim... Caralho, mamute. Eu te amo muito. Mas aí... O 7 OP. Vamos jogar o 2 e o 7. Tá ligado? Pelo menos o cara tá mandando a real. Não tá, tipo... Achando que a gente é idiota, tá ligado? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, eu só errei esse tiro. Cadê o outro cara atirando nele? Acabou a bala aí, amigão? Meu Deus do céu, velho. O cara tomando pressão com 4 de vida, ele resolve atirar em mim. Ele viu algum vídeo que ele tem que dar dano. Hum, cara tá com a bazuca de cura, hein? Isso é um problema. Isso é um problema. Caraca, como é que eu tô vendo esse dano? Que absurdo, cara. Cura essa aí, cumpadre. Cura essa aí, então. Tá aí, galera? Play da Tess. Nova skin. Tenho quase certeza que vai ser uma skin muito usada, tá? Então, geralmente, vocês sabem. Eu faço vídeo, geralmente eu não recomendo muito skin. Mas essa aqui, eu acho que vai ser uma dessas que vai ser muito usada. E se não comprar, você vai ficar naquela. Caraca, quando volta pra loja, porque eu preciso ter, eu preciso ter. Então tá aí. Skin da Tess. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu! Tess. 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 Tchau, tchau.